O Brasil precisa reativar uma indústria nacional de componentes? O corona determina isso? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão também. O coronavírus, ele deu uma chacoalhada em tudo isso, nesse efeito de globalização. O novo normal, realmente, ele leva a gente a repensar o efeito da globalização desenfreado. Eu acredito, eu, Norberto, é positivo, acredito, é que determinadas coisas, sim, faz sentido repensar, e determinadas coisas não há o que pensar. Quando a gente começou a ajudar a fazer os respiradores, algumas peças dos respiradores, eles tinham um fabricante global, um fabricante suíço, se eu não me engano, que fazia a válvula pneumática. Por que é importante no respirador? Porque se você mistura muito oxigênio, você mata a pessoa. Então, essa válvula é que dosa cada uma das coisas, e ela não pode errar, né? Então, a gente notou que o gargalo era essa peça. Se nós tivéssemos a tecnologia, muita gente saiu dizendo, eu vou fazer respirador. Não é sempre fazer um respirador de UTI. Tem tecnologia bastante importante aplicada, tá? Quando eu olho isso para a informática e para a telefonia, o Brasil, ele sofreu um pouco menos que outros mercados, porque parte das peças são feitas no Brasil, ok? Existe uma indústria de componentes no Brasil. Essa indústria de componentes, tem gente que critica que é um assembly, tem gente que fala, não, realmente se gera valor, etc. Mas graças a esse pulmão existente no Brasil, de estoques ou de um know-how de fabricação, foi possível continuar, a minha fábrica continuar rodando durante os últimos três meses, tá? Então, teve um efeito positivo. O Brasil tem uma lei, sim, que incentiva a indústria local. Eu acredito, então, é muito política essa sua pergunta, é uma pergunta bem difícil de ser respondida. Eu acredito que sim, a indústria nacional, ela tem uma importância estratégica, a indústria nacional, ela tem um fator social importantíssimo, um país do tamanho do Brasil, com os recursos que o Brasil tem, ele não consegue dar emprego no setor primário ou só no setor terciário, sem ter uma indústria forte. Então, tem um papel de geração de empregos, de manutenção e distribuição de renda, de estabilização da economia, que a indústria atrasa, tá? Então, sempre existe, vou ser mais liberal, vou ser mais profissionista, eu acho que a gente está sempre no equilíbrio, e esse equilíbrio, ele é saudável. Ah, tem que abrir um pouquinho mais para forçar a competitividade. Ah, não, mas também não posso abrir desenfreado. Então, eu vou te dar um exemplo, que te tangibiliza de forma muito simples, talvez até para os teus leitores, para as pessoas que te escutam. Baterias, certo? Hoje as baterias são de lítio. A cadeia da bateria de lítio é mais ou menos assim. O maior fabricante de lítio do mundo, o maior exportador de lítio do mundo, você sabe quem é, Ana Paula? É a Bolívia. Sabe quem é o segundo e o terceiro? É o Chile e a Argentina. Aquela região deserta de Atacama, ela é rica em sais de lítio. Então, o processo do lítio é mais ou menos assim. Ali se extrai um sal. Esse sal, ele é exportado. 10 mil dólares a tonelada, alguma coisa assim. Alguém tem que pegar esse sal e tirar as impurezas. Então, já tem uma primeira empresa, lá na Ásia, que faz isso, ou cinco empresas que fazem isso. Separado o sal, você tem que separar o lítio. Tem um segundo processo químico. Daí tem poluição, porque você está separando o sal, aquilo que não presta, você tem que depositar em algum lugar, que não é original daquele meio ambiente. Certo? Então, todo tem um processo químico envolvido, etc. Alguns países querem fazer, no caso, são asiáticos, e outros talvez não queiram fazer. Depois, existe muita tecnologia. Existe um enriquecimento do lítio. Muito similar a um processo que passa com urânio para bombas nucleares. Ok? Então, o processo de enriquecimento do lítio, ele é feito por três empresas no mundo. Três, quatro empresas no mundo. Japonesas, coreanas ou chinesas. É ter a ciência de fazer uma bomba nuclear. Ok? Essas empresas, com certeza, tem uma margem muito interessante, porque a tecnologia é uma tecnologia muito avançada. Desenvolver essa tecnologia, depois disso, você pega o lítio enriquecido e se manda para uma empresa que faz o eletrólito, né? Que você mistura o lítio para você fazer o rocambole. O rocambole é a bateria, ok? Você enrola que nem aquele bolo que tem em Pernambuco. Esqueci o nome, não sei se vocês puderem me ajudar. Bolo de rolo. Este, este bolo de rolo. Então, a bateria é um bolo de rolo, né? Daí a diferença entre as camadas, você tem o ânodo e o cátodo e você tem a energia. É isso, tá? Então, são várias empresas. Hoje, o que nós fazemos no Brasil de bateria, nós fabricamos, por exemplo, as baterias dos nossos dispositivos na nossa fábrica, a gente pega e compra já uma célula feita, tem uma empresa que fez a célula no formato, para cada tipo de produto, você tem que consolidar, fazer o bolo de rolo no formato para aquele produto, certo? A gente compra uma célula e daí nós fazemos uma plaquinha eletrônica, que é quem controla a carga, descarga, que dá inteligência para a bateria para usar aquela energia, para carregar, para descarregar, para evitar que exploda, etc. Então, a gente faz isso dali, a gente junta isso com a célula e faz a bateria final. Então, quando você vai no teu smartphone, aqueles que tinham bateria de tirar, a gente consegue fazer essa etapa final. O ecossistema, ele é muito complexo na indústria de tecnologia. Eu dizer, ah, eu não faço componente. Campeão, você não vai fazer componente e compartilhar com a China, porque o ecossistema foi mudado, o mundo inteiro faz lá na China. Então, não adianta se dizer, eu vou fazer resistor. Poxa, o resistor tem componentes que se importam do Brasil, mas só que eles têm uma máquina que custa 300 milhões de dólares, um bilhão de dólares, que faz um volume absurdo, tem dois operadores só, que faz um volume absurdo de resistores, ok? E eles amortizam aquela máquina porque eles abastecem o mundo inteiro. Se você colocar a mesma máquina aqui no Brasil, você vai abastecer quem? Só a demanda do Brasil? Então, você não vai ser competitivo, você vai ser mais caro. E sempre, por mais que você proteja a indústria, você não vai conseguir gerar benefícios fiscais suficientes para combater esse gap, tá? Então, a discussão, o que eu quero dizer para vocês? A discussão da indústria nacional, ela tem que ser feita sem um ideologismo, um preconceito, ela tem que ser feita com pensamento estratégico.